Fala? Da, boto Hã? 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 Шлем оденьте Вот он сейчас подымется Задворник держись, Саша, задворник держись . . . . . . . . . Estou! 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 Ele é um crio! Você está na panacheira e o colete está no carro. Você não vai me levar. Você não vai levar. Você não vai levar. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui.